Pessoal bom dia Nós vamos estar falando aqui no videozinho rápido Sobre nutrição Nutrição A gente mora na agricultura A gente tem que simplificar as coisas O pessoal tem muita desinformação na internet Tem muita coisa Atrasada As publicações Que a gente tem mais novas Já tem já a bibliografia De algumas coisas De 1980, 1970 Bem Atrasada em relação a loucura Que está você Fazer curso de banana no dia de hoje Então a informação Ela é muito, muito valiosa No ramo, não se acha Profissionais gabaritados Perdidos por aí não Os que tem estão abarrotados E tipo assim, hoje você conduzir Um Um bananal sem um agrônomo Sem alguém acompanhando, é loucura É rasgar dinheiro Jogou foda E a nutrição É a base de tudo O tratamento com solo Então vamos simplificar as coisas Então uma dica básica aí Você olha a cor Das folhas Se as folhas Estão todas Sem necrose Sem cigatoca Porque a folha Que faz engrossar o fruto Principalmente Agora no frio Depende dela Totalmente E outra dica Dá uma camadinha Com canivete Com facão Dá uma olhada na raiz Manda foto pra gente Se tiver já sendo atacado Com nematóide Porque não adianta Você adubar E jogar O dinheiro fora Sem raiz Pra subir Então você observa Pela cicatriz Qual é o tipo de nematóide Que tá atacando O que que tá acontecendo Já entrar com tratamento Urgente E Corta um caulezinho Dá uma olhada Se tem contaminação Por bactérias Se tá branquinho Se tá bonitinho Corta um risoma Pra ver se tem broca Broca hoje É monitorada Através de isca Com feromônio Com a contagem Por hectare Pra saber da população Pra tratar Porque broca e nematóide Tá quebrando o bananeiro Então gente Vamos ficar ligados Nisso aí Nas folhas Se você observar Se tiver queimadinho Na ponta Isso chama-se salinização Pestilização na ponta Tá queimado Isso aí é erro De adubação Entendeu? Alguma coisa Está salinizada Do solo Então Seguindo a cartilha Da ICL Que a gente faz A gente tem a solução Pra A banana Ser adubada Com NPK E macros Secundários E micros Via fete E irrigação Via lanço Dentro de uma Condutividade elétrica De 2,5 Quando passa De 2,5 Saliniza Então tipo assim Tá errado Tem que fazer Análise de solo Tem que fazer Análise de folha Você tá jogando Dinheiro fora Com adubo E o seguinte Hoje NPK Nitrogênio Fosso Potássio É a base Tem que ter Mas tem que ter Os marcos secundários Que também São conhecidos Hoje como Marcos primários Que tem a mesma Necessidade Então são Então são NPK Calcio Magnésio Boro E enxofre O polissulfato Inclusive Ele faz Esse complemento Inclusive O solo brasileiro Tá carente Dos elementos De polissulfato Qualquer lugar Já pode entrar Do banco Com ele É um laboratório Excelente E tem A gente faz Tudo Mas se for Muita coisa Tem que fazer Porque dá Diferença Por análise Então Estamos disponíveis A loja aberta Das 4h 19h De segunda A sábado Sábado Até meio Pessoal Vamos botar Marcha Que banana Vai subir